Música Bem vindos ao Mídia Sem Máscara na internet e começando entrevistando o Paulo Diniz, editor do próprio Mídia Sem Máscara Paulo, você podia começar então contando pra nós a respeito da história do Mídia como começou, em que ano começou, quais as pessoas envolvidas no projeto Bem, o Mídia Sem Máscara é um trabalho, um site que estava na internet há 4 anos pouco mais de 4 anos na realidade ele começou como uma ideia do professor Olavo de Carvalho na medida que o professor Olavo de Carvalho entendia que existia um déficit de informação na mídia brasileira e como mídia você deve considerar não só jornais e revistas revistas semanais mas livros, programas de TV, produção cultural de um modo geral com um viés conservador porque eu digo um viés conservador porque nós não temos a ilusão, o Mídia Sem Máscara nunca teve essa ilusão ou esse objetivo de ser um site imparcial como a mídia brasileira gosta de se apresentar o Mídia Sem Máscara é um site de viés marcantemente conservador e liberal o que é um conservador e um liberal? é um site que defende a livre iniciativa, a liberdade de expressão sem se prender ao politicamente correto e sempre, enfim, sempre o Mídia Sem Máscara atuou dessa maneira inicialmente o projeto contava com o professor Olavo de Carvalho e sua filha encabeçando os trabalhos o perfil do site era mais o que a gente poderia chamar de um órgão de combate na medida em que não havia uma preocupação com o conteúdo que era apresentado a não ser o perfil que eu já expliquei, o perfil liberal conservador quer dizer, o público do Mídia Sem Máscara, então ele tem esse perfil ou não necessariamente? não necessariamente, o Mídia Sem Máscara com o passar dos anos ele acabou abrindo um leque de atuação muito interessante ele aborda literalmente todo tipo de informação porque quando a gente fala em cultura, a cultura é ampla tem um leque imenso de ações e ela acaba abordando assuntos dos mais diversos economia, política, história, análises de conjuntura Media Watch o Mídia Sem Máscara exerce isso embora de uma maneira um tanto quanto limitada porque é importante ressaltar o seguinte o Mídia Sem Máscara, embora ele exista há quatro anos há mais de quatro anos, ele tem recursos para trabalhar limitados por exemplo, ele é um site que depende da colaboração de voluntários ele não tem fonte de renda fixa essencialmente ele é um projeto de abnegados de voluntários, de pessoas que são unidas por um ideal mas que preservam suas individualidades por exemplo, você falou de economia em termos de economia, qual é a abordagem que o Mídia Sem Máscara dá para esse tema e como essa abordagem é diferente dos outros órgãos de mídia por exemplo, jornais, Folha de São Paulo, Estado, revistas como Veja o Mídia Sem Máscara, o que é que diferencia na parte de economia? o Mídia Sem Máscara sempre ressaltou as vantagens de uma diminuição do papel do Estado nós podemos perceber que a grande mídia brasileira de tempos em tempos destaca esse tipo de informação o Estado brasileiro necessita de uma reforma ok, mas por que ele necessita de uma reforma? o Mídia Sem Máscara procura informar ao seu público os porquês da necessidade de uma reforma no Estado diminuição de gastos, redução de área de atuação do Estado procura explicar, vamos dizer até de certa maneira didaticamente o porquê isso é importante a grande mídia ela apresenta como um fato solto o Estado precisa de uma reforma, isso acaba caindo no vazio se os leitores não sabem por que é que o Estado precisa de uma reforma apenas precisa de uma reforma torna-se uma informação vaga, solta o Mídia Sem Máscara procura explicar por que é que isso é necessário que tipo de economia que o Mídia Sem Máscara procura apresentar? é a economia liberal o que seria uma economia liberal? não vou entrar na parte técnica porque eu não sou um economista mas de uma maneira geral é a economia que defende a participação de iniciativa privada diminuição de impostos, que é um tema polêmico no Brasil também é outro tipo de assunto que a grande mídia aborda periodicamente mas não explica por que é necessário reduzir os impostos diminuição da atuação estatal em áreas que não competem que não lhe competem, melhor dizendo em essência, embora não seja um site econômico o Mídia Sem Máscara, ele utilizando um viés liberal entendendo-se como liberal, o liberal ao que o Mídia Sem Máscara se refere é o liberal europeu, estilo europeu, que é o que? um defensor do Estado pequeno não confundir com o liberal de vez em quando a gente nota que a mídia brasileira fala os liberais americanos o público deve entender liberal americano como o esquerdista americano então existe até alguma confusão entre os nossos leitores é, mas vocês se dizem liberais mas os liberais não são não defendem plataformas contrárias as que vocês defendem existe uma certa confusão mas em essência nós defendemos um Estado menor um Estado eficiente que atenda às demandas do cidadão que são demandas do cidadão segurança, saúde e educação limitando-se a essas áreas mas na grande mídia também há outros liberais por exemplo, o João Melão e etc e tal quer dizer, o Mídia não seria o único órgão a fornecer esse tipo de informação de fato, de fato o Mídia Sem Máscara não é o único órgão não tem exclusividade nesse tipo de informação porém ele tem exclusividade no sentido em que ele dá muitos outros subsídios além dos que são dados pela grande mídia porque você citou o caso do Dr. João Melão você vai ler uma nota periódica do João Melão explicando que o Estado deve ser reduzido inclusive até de maneira muito mais elaborada do que muitos artigos que a própria mídia publica só que isso vai ser diluído num mar de outras informações que são contrárias à tese de redução do Estado e se chocam com o conceito de um Estado menor então aparece o João Melão Neto defendendo a redução do Estado e em várias outras colunas por um tempo muito maior de duração você vai ler outros articulistas que não são liberais são normalmente socialistas ou marxistas que defendem o contrário que o Estado não só deve ser mantido no tamanho que ele tem atualmente como deve ser ampliado em algumas áreas porque supostamente o Estado é um benfeitor dos menos favorecidos o Mídia Sem Máscara ele consegue demonstrar que o Estado não só não é algo necessário no tamanho que ele possui hoje como ele mostra que os menos favorecidos é que são os mais prejudicados pelo seu tamanho bom, então há quatro anos e pouco atrás o Mídia Sem Máscara foi fundado e como que o Mídia Sem Máscara se desenvolveu ao longo do tempo? quer dizer, como é que novos colunistas foram acrescentados ao rol de colunistas do Mídia? como é que isso foi como é que o Mídia foi crescendo? ok basicamente de duas maneiras colaborações espontâneas leitores que se sentiam órfãos de informações que tivessem um viés diferenciado do da grande Mídia entravam em contato conosco aliás, isso acontece até hoje é bom que se ressalde entram em contato oferecem análises sobre assuntos aleatórios e nos enviam por e-mail o Mídia Sem Máscara ele é um fenômeno típico de internet se não existisse internet ou ela não tivesse um acesso que ela está tendo ao longo dos últimos anos seria impossível imaginar um órgão de Mídia como o Mídia Sem Máscara existindo